Bom, Helivaldo, mas a gente começa ao ponto de vista falando sobre a mudança no comando do PSL. A gente tinha Fábio Servi no comando, saiu inclusive do próprio partido, não só do comando do PSL, foi para o PROS. Quem assume o PSL no Piauí, Helivaldo, que é o partido do presidente da República? Pois é, por isso que ele ganha de fato esse contorno especial, ou seja, essa relevância. É o partido ao qual é filiado ninguém mais, ninguém menos que o presidente da República, Jair Bolsonaro. Bom, no Piauí, como você falou, com a saída de Fábio Servi, quem fica no partido? Especulou-se aí no carnaval, Nádia? Muitas situações. Por exemplo, a principal delas envolvendo o grupo liderado pelo ex-governador Wilson Martins, que é do PSB. Ele iria com todo o seu grupo, deputado Atila Lira, ex-deputado Rodrigo Martins, para o PSL. Nada disso vai acontecer, foi ontem prontamente descartada essa possibilidade pelo próprio Wilson Martins. E afirma não ter definido ainda o seu destino partidário. Ele permanece dirigindo o PSB no Estado. E com quem fica, então, o PSL? Tudo certo, confirmado. Com o pastor Mauro Silva. Ele era o vice-presidente do Diretório Estadual ou da Comissão Estadual. Nádia, ele atua em Parnaíba. Ele está aí ao lado da ministra, hoje ministra, Nádia, Damares Alves, ministra da Mulher, dos Direitos da Família. Ele está ali de amarelo e mais à direita, o ex-senador Magno Malta. E aí foi na campanha, no segundo turno eleitoral no Piauí, na presidência, em que uma comitiva nacional visitou Parnaíba, fazendo a campanha pró-Bolsonaro. E lá foi recebido pelo, à época, vice-presidente, pastor Mauro Silva. Ele agora assume a direção estadual do PSL e, com isso, ele vai aí conduzir o partido até que uma solução aí seja dada. Mas ele agora é, de fato, de direito o presidente da Comissão Executiva Estadual do PSL do Piauí. O pastor evangélico, goiano, trabalhou 15 anos em Brasília, no Senado, na Câmara, mas já está há algum tempo aqui no Piauí, especialmente na região norte, casado com uma piauiense, Arly Cavalcante, e lá atua politicamente. Foi candidato a deputado federal na eleição passada pelo PSL, teve pouco mais de 3 mil votos, então teve, portanto, um bom desempenho. Mas agora ele assume o comando político do PSL no Estado. Tá certo, Alivaldo. Vamos falar sobre esse relatório das barragens que o senador Almano tem também comentado bastante, que tem agora, tem ganhado uma repercussão muito importante. E que é mesmo bom que ganhe, né? Exatamente, depois daquela tragédia da barragem de Brumadinho, lá em Minas Gerais, a Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado elaborou um relatório sobre a situação das barragens em todo o país, especialmente aqui também na região nordeste. E esse relatório foi feito pelo senador Elmano Ferrer, do Podemos do Piauí, e que foi o relator e integra a Comissão de Desenvolvimento Regional. E chama a atenção, Nádia, situações, por exemplo, que envolvem aqui o Estado. O senador indica no relatório que há uma necessidade aí urgente de manutenção dessas barragens. E cita até alguns casos emblemáticos. Uma barragem pequenininha, um pequeno reservatório, aldeia, lá no município de São Raimundo do Nato, que segundo o relatório do senador Elmano Ferrer, foi construído em 1919, início do século passado, pelo DENOX. E até não se tem conhecimento, segundo o senador no seu relatório, não se tem conhecimento nesse tempo todo, mais de 100 anos, de nenhum tipo de inspeção para saber a situação daquele reservatório lá no município de São Raimundo do Nato.